Última batalha da primeira fase, cola pra cá SCK e Nagy Ah véi Batalha de prodígios De novo? Ah não, foi SCK e tosse Que tosse cara aí Tá chaco e Nagy? Conta a nota de Nike, cara Foi os beatmills O beatmall baixo, véi Com a estrela Mirim e o Nike Quando era conta em DCC Vai rima aí, para de falar É Tá falando demais Detroitão de novo Aí rapaziada que tá afastada aí, ó Encosta mais se veio pela batalha, mano Por favor É nóis Encosta aí, encosta mais Encosta mais Encosta, encosta, bora Se tiver conversando, não precisa vir É nóis Puto nunca vai, tem pit com o Freud Ah Mata esse cara no Detroit Puto nunca vai, tem pit, não fode Ah Mata esse cara no Detroit E mano, que eu vou chegando no Detroit, então prepara Se liga que agora eu vou com os pés na tua cara Então se liga que hoje eu tô sófogo Se liga que agora, mano, que eu tô dark lag de novo, então Eu tô tipo numa piece que eu vou te falar Embuído de haki pra mim te atacar Então prepara que eu vou falar, meu irmão Eu tô tipo o Santorio Te cortando em um milhão, então Só vem que hoje tu vai tomar comigo Tu não aguenta, hoje eu vou te espancar, amigo Então se liga que agora eu te digo Vaza daqui que tu não vai me ganhar, amigo Então Eu provo que hoje você é vacilão Tá de sotorio, cê vai apanhar pro capitão Então Por isso que hoje eu vou mandando Por isso que eu te deixo no bagaço aqui, meu mano Por isso, mano Eu vou mandando Eu vou te matar Sou capitão Vou te explicar o braço Pra te matar Só que cê não vai aguentar Por isso na água vou te afogar Cê é espadachim Cê vai se fuder Por isso que nessa batalha Eu vou vencer Olha eu que amo esse cara é cabaço Quem cai na água aí não consegue nada É você, eu sou otário Então se liga que eu vou falar pra tu Esse rap vai me dar salário Então vai tomar no cu Então se liga Então calma, calma Rima assim 3, 2, 1 Eu recomeço Por isso que eu mando Porque eu reprogresso Por isso que eu mando Que eu rimabesso Por isso que hoje cê disse Que vai dar salário Por isso que eu mando Porque você é otário Então 3, 2, 1 Rima Santoro e o estilo 3 espadas Se liga mano Nage que agora você nada Você vendiu blue lock Mano eu tô com a sorte Tá ligado mano Que o hat trick só te espera então Lote Espera 2 versos Então 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 Por isso que eu chego rimando Porque eu ganhei na boa Você fez o hat trick Só que eu que fiz 3 grow Então calma Que hoje você Só mandou flow Por isso que se apanhou Hoje você só chorou Só chorou 3, 2, 1 Rima Mandei flow E você não mandou nada Você só mandou rima totalmente travada E não é no voo Que você vai ganhar meu parceiro Se eu não ganhei você não vai ganhar Porque eu ganho primeiro Então Então Eu vou mandando Por isso que eu mando Porque você tá apanhando Por isso eu vou mandando Que você canta e dojo É um espadachim perdendo pro jogador de futebol Barulho Barulho pro primeiro round Uou Ae Furoders que atacou Barulho irmão pro alto Pra cima de SCK Barulho irmão pro alto Pra cima de NAG Uou Só pra confirmar NAG Uou SCK É isso NAG 1 a 0 E tudo que vai Volta implementation É Menos anja Sua Registrada Queripou, queripou, né, Paola? As grade vai derreter, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer e vem Gol, 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 mata ele carai, é o gol carai, é o gol carai, é o gol carai É o gol, mata ele, só que você não fez o seu show, você não fez o seu show Você fez louco, só que hoje na minha frente tentou, você tentou, por isso eu mando Porque você tá rimando à toa, se você falar mais alguma coisa, se você carrancou a sua coroa Rimas em 3, 2, 1 Mano, se liga que eu sou o teu pai, mano, se liga que eu sou o senpai, tá ligado? Eu sou do El Black, mano, eu tô negrão demais, então se liga que eu vou falar Pode vir, tu vai apanhar, Naga, você trombou com o T, então se liga, vou te atropelar Então calma, que hoje vou te matar, se você é o meu pai, a sua rima não vai voltar Então calma, que hoje você tá apoiando, calma que eu tô decolando Na guia aqui, tá te batendo, meu mano Você caiu, não engano, então se liga que eu vou fazer Eu sou o teu pai, então bota de castigo, mano, você tá se fudendo Ok, ok, ok Então eu vou te falando, que eu vou te falar, meu irmão Chama tua mãe, porque eu vou te bater e hoje você vai chorando, meu irmão Então calma que eu vou mandando, porque eu não via Cara, meu pai voltou, puta que pariu, eu nem sabia Então hoje, é, você vai se fuder, mano, eu já ganhei CTK, não tem mais o que você vem fazer Então eu vou falar, eu voltei pra te falar Que eu tenho um enorme novinho pra te dar Então eu vou falar pra tu, meu filho O seu irmão rima duas vezes mais que você Então você é um maltrapilho Então calma que eu vou mandando, porque hoje na batalha você só tá apanhando Por isso, que pra mim, você não vai matar Pai, cê já chegou e pro seu filho já vai apanhar Um, dois, três, dois, um Mano, você saiu do meu pau, então eu vou te falar, meu amigo Eu não vou apanhar, você que tá, mano, correndo perigo Então se liga, parceiro, meu irmão, que agora que eu vou te falar Você saiu de mim, meu parceiro, e agora de mim, você vai voltar Barulho pro segundo round Barulho pro segundo round Barulho mão pronto pras imãs de NAG Barulho mão pronto pras imãs de SCK É isso, NAG na próxima fase Barulho pro SCK, família Barulho